A paz do Senhor, queridos, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, que nesse momento se encontra aflito, preocupado, tem derramado lágrimas e perdido noites de sono. E o Senhor, ele manda te dizer, descansa nele, porque aquilo que ele te deu, o inimigo não vai possuir. E quando o inimigo tenta estender a mão para tomar posse daquilo que te pertence, o próprio Deus toma as suas providências. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, que um certo dia Abraão chegou até um lugar, ocultando que Sara era sua esposa, um homem chamado Abimelec, quis possuí-la como mulher. Porém, em sonhos, a Bíblia nos diz que o próprio Deus apareceu a Abimelec, dizendo, Eu não permiti que tu estendesse a mão sobre ela, porque ela é esposa do meu servo. Restitui agora aquilo que é dele, senão tudo quanto é teu, como a tua vida, irá descer a sepultura. Sabe o que é que o Senhor estava querendo dizer para mim e para a tua vida? Que nós devemos descansar nele, porque ele tem cuidado daquilo que é nosso. E quando o inimigo tenta estender a mão, o Senhor, ele toma as suas providências para frustrar os planos dele. E o Senhor, ele manda te dizer, se for preciso, ele vai em sonhos, naquele que está projetando contra a tua casa. Se for preciso, o Senhor muda cenário, só para fazer o inimigo entender que aquilo que é teu, ele não vai roubar. Se for preciso, o Senhor move céus e move terra, mas aquilo que é teu não vai ser possuído pelo adversário. O Senhor, ele manda te dizer, seja fiel, continue a oração, te prostra na presença de Deus e confia no poder dele. Porque assim como ele protegeu aquilo que era de Abraão, ele também está protegendo aquilo que é teu. Assim como ele livrou aquilo que era de Abraão, ele também está livrando o teu casamento. Também está livrando a tua família, também está livrando a tua herança, também está livrando o teu ministério. Dorme tranquilo, porque se preciso, for até em sonhos, o Senhor vai falar com aquele que está estendendo a mão contra o que é teu. Confia e descansa, porque o teu Deus é fiel. E aquilo que é teu inimigo não vai roubar, porque o próprio Deus está cuidando por você. Guarda esta palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Amém?